Apreciados e associados Brastoa, sejam muito bem-vindos ao Boletim, uma ação realizada pela Brastoa em parceria em conjunto com a Sprint Dados. O Boletim surgiu com o objetivo de apresentar dados e informações que sejam pontuais, mas que gerem insights, que permitam a tomada de decisão assertiva para o setor de turismo, de viagens, mas principalmente das viagens de lazer. O objetivo do Boletim é apontar tendências, realçar informações que são relevantes para o setor, explorar temas variados relacionados com o turismo de lazer, com a operação e interesse das viagens, mas principalmente gerar inteligência competitiva que permitam vocês e empresários a tomarem as melhores decisões, a identificarem melhores oportunidades para fazerem os negócios de vocês crescerem. O Boletim acontece este ano trimestralmente, então a cada três meses nós fazemos uma nova coleta de dados, tem um período de duração de 15 dias e nós questionamos a vocês dados da série histórica, que correspondem ao volume de faturamento, embarque de três meses e dados temáticos, em que nós trazemos algumas informações mais pontuais e atuais para o setor. Eu vou abrir rapidamente o formulário para mostrar para vocês como ele é dinâmico, como ele é fácil de ser respondido e apresentar um pouquinho de algumas das funcionalidades. Vocês já conhecem o formulário, ele começa sempre com um textinho explicativo, trazendo um pouco daquilo que a gente tem de informações para passar para vocês, sobre os prazos de preenchimento, a previsão de apresentação. Pedimos uma identificação de quem está respondendo, só para saber qual das empresas, os associados que já colaboraram conosco e podemos até perguntar àqueles que ainda não puderam preencher se tiveram alguma dificuldade. E aí o formulário, ele é super simples e intuitivo, a gente traz perguntas de múltipla escolha, que vocês somente clicam naquela que é a resposta mais indicada, trazendo sempre um somatório do que seriam os três meses de vendas do período analisado. E a gente tem aqui sempre bem pequenininho quais são esses meses. Primeiro um comparativo daquele ano, depois um comparativo com o período histórico, para que vocês possam nos dar as informações mais acertadas possíveis. Temos aqui essa funcionalidade de arrastar, em que a gente pede para vocês normalmente percentuais. Qual é a média de vendas de viagens nacionais para internacionais? E vocês arrastam. Rayane, não consegui aqui ir adiante. O que aconteceu? O sistema soma automaticamente as vendas que aqui foram dimensionadas. Então se vocês precisarem aumentar um pouquinho, é preciso reduzir um para aumentar o outro. E assim, de uma forma bastante simples, a gente coleta dados. Vocês oferecem esses dados na plataforma, eles são sigilosos. A Sprint, então, congrega tudo isso para trazer a vocês resultados. Que resultados são esses? Nós fazemos uma live de apresentação desses conteúdos, em que tem sempre a participação da Brastoa, do Conselho, tem a participação da Sprint, normalmente sou eu, e mais um convidado, um agente externo, que também trabalha com pesquisas, que também traz dados para enriquecer esse debate e nós conseguirmos entender o que aconteceu nos três meses e o que nós podemos esperar de continuidade do boletim. Também trazemos um painel interativo, com as séries históricas e detalhes do que foram esses trimestres. Esse painel está disponível no site da Brastoa e eu convido todos vocês a navegarem, a visitarem esse site, a verem esse dashboard, esse painel, e utilizarem ele no dia a dia de vocês, tá? Eu queria reforçar que sugestões são sempre bem-vindas. Se tem alguma pergunta que não é possível ser dimensionada, alguma coisa que vocês considerem interessante avaliar, vocês gostariam de ter essa informação, mas que por um acaso ela não é viável e não chega até vocês, repasse para nós que vai ser um gosto muito grande ajudá-los nesse processo. Tem aqui um pouco do que é a nossa entrada do painel, o QR Code para vocês chegarem até ele e navegarem por esse que é um elemento fundamental para nós trabalharmos com a inteligência turística. Deixo aqui os nossos contatos da Brastoa e da Sprint para que nós possamos juntos se envolver a melhor inteligência turística que nós tivermos no setor de lazer e viagens. Obrigada a vocês todos e nós nos vemos nas próximas lives e nos próximos encontros. Obrigada. Obrigada. Obrigada.